Olá pessoal, como vocês estão? Ellen Fernandes na área Tudo junto Então olha o exemplo Vocês poderiam dizer Olha que mais fluido, né? Parece até mais simples de falar Agora essa palavra aqui Eu vejo meus amigos geralmente usando isso Que é a mesma coisa de Kind of Por exemplo Mas você poderia dizer também Esse parece um pouquinho diferente, né? Porque Parece que tá faltando alguma coisa, né? Depois vocês colocam aqui nos comentários quais são as abreviações Muito bizarras que vocês fazem Eu faço muitas também, agora não vem na mente Mas eu faço muitas E claro que em inglês não seria diferente, né gente? Olha essa palavra também Sort of Que é a mesma coisa de kind of Kind of Nesse caso então vai ficar Sorta I'm sort of tired I'm sort of tired Ou I'm sort of tired I'm sort of tired É muita abreviação, né gente? Mas assim, é bom vocês saberem Porque depois vocês vão entender Porque as vezes as pessoas falam e vocês falam Ai meu listening é ruim Então listening Não é ruim Mas a coisa é Você tem que praticar E você tem que ser aware disso Você tem que conhecer Você tem que saber O que é Pra daí na hora você entender Eu prometo que nas séries e músicas Vocês vão começar a ver isso daí E você vai falar Olha ainda bem caneta Olha só Out of Out of Bem britânico, né? Out of Money Bem americano Olha só Come on Come on Come on Aí fica Come on Come on Por exemplo Cup of Can I have a cup of tea? Aí ficaria Can I have a cup of tea? Cup of tea Uma que eu gosto bastante que é I don't know I don't know Que eu falo I don't know I don't know É bonitinho, gente Vai, é bonitinho Outra Let me see Let me see E ficaria Let me see Let me see Outra Give me the book Give me Give me Aí no caso você diria Give me Give me the book Give me the book Outra palavra também que com certeza vocês vão ver é o because Cuidado com a pronúncia dessa palavra, gente Because Because Que a gente fala cuz Cuz I'm here because I love London Or I'm here cuz I love London Cuz É legal, né, gente? É muito bacana porque é fácil de falar Ah, esse é de praxe Going to Going to Que fica gonna I'm going to tell you something I'm going to tell you something Que daí fica I'm gonna tell you something I'm gonna tell you something Or I'm gonna tell you the truth I'm gonna tell you the truth Esse eu não uso muito, mas eu já vi algumas pessoas usando que é o need to, né? I need to talk to you, for example And then people say I need to talk to you I need a I need to talk to you É Assim, não é muito o meu estilo, mas eu já vi muitas pessoas falando e achando muito bonitinho Eu acho bonitinho de ouvir, sabe? É que cada um tem o seu, claro, tem o seu perfil, cada um tem o seu style, né? Mas não sei se é o seu Você pode comentar aqui nos comentários pra eu saber se é seu estilo, se você curte, se é legal Eu acho muito legal as pessoas saberem porque talvez fica mais fácil pra entender depois, sabe? Então me diz se você curtiu, se você gosta de vídeos assim, mais despojados, né? Se você tá curtindo no meu Instagram a minha viagem aqui pra Londres Não esquecendo que Ah, eu vou montar um grupo de intercâmbio pra Londres Se você tem interesse de vir pra Londres e quer vir no meu grupo de intercâmbio Vou deixar aqui uns contatos pra você ter mais informações Entra lá no grupo E eu acho que é isso Não esqueça de botar o like, se inscrever no canal E eu te vejo no próximo vídeo Tchau, tchau, tchau